Fala galera, estamos aqui na reta final para a AFA de 2024 e o nosso objetivo hoje é fazer uma mega revisão que será, diria então, uma premonição do que pode vir a cair ou não na prova pegando tópicos que são aqueles tópicos chave para o pessoal que são tópicos que tem ampla relevância ou o pessoal tem muita dúvida ou até mesmo as duas coisas ao mesmo tempo o cara tem muita dúvida e cai pra caramba e por isso, por tudo quanto é motivo, você vai ter que saber fazer isso nem que seja na porrada aqui nessa semana que você vai acompanhar a gente, eu tenho certeza a semana inteira aqui no Fabrica D você vai finalmente sanar suas dúvidas finais que você precisa para mandar muito bem na prova da AFA e eu quero todo mundo mandando uma mensagem para a gente com o seu resultado, falando que foi aprovado e melhor ainda, classificado nessa prova, ok? Então vamos lá Primeira coisa que hoje a gente vai tratar sobre ondas e óptica que são assuntos escolhidos lá no nosso grupo de Telegram sim, o nosso site tem um grupo de Telegram tem um tira dúvidas na área interna da plataforma tem simulados modelo AFA, modelo EFOM, modelo Escola Naval tem o modelo de redação AFA, EFOM, Escola Naval tudo esperando por você, para você ter o melhor resultado possível não são aulas apenas de Matemática e Física são de todas as matérias que são cobradas na sua prova partindo do nível da prova para cima nunca daqui para baixo por que isso? porque no dia da prova você fica nervoso você se sente muito cobrado por tudo, por todos principalmente por si mesmo e acaba que o seu nível desce se você tiver um nível acima você vai descer para o nível da prova fora as surpresinhas que podem pintar sempre tem uma outra questão que é a surpresinha e a gente sabe que é um tipo de prova de alta performance amplamente concorrido que você não pode dar mole então não se engana você vai rindo lá o edital só vendo ah, tal coisa eu já estudei, valeu tal coisa eu já estudei, valeu isso aí é o mínimo do mínimo do mínimo para você começar e não a terminar a se preparar para uma prova como essa o que está no edital o que cai é dali para cima não se engane se ele fala às vezes um item daqueles que ele escreve no edital uma linha um assunto uma palavra aquilo é esmiuçado aquilo é desdobrado e coisa pra caramba e só os especialistas como nós é que vamos ser capazes de no meio de tanta informação ao qual você é submetido ao qual você é bombardeado para te falar olha, isso tem a ver isso não tem a ver isso pode ser que caia mas é um tópico já um pouco extraordinário estuda só se você tiver com o tempo sobrando e assim é feito na nossa plataforma tem de tudo indicado lá com o que mais cai e o que é item extra está com o tempo quer aprofundar não quer deixar sorte para o azar você vai estudar aquilo também bom, vamos lá então galera primeira questão então aí joga na tela é uma questão que foi justamente da AFA de 2023 em que ele fala assim uma cuba de ondas de profundidade constante contém água até a altura de 20 cm a partir de certo instante dois estiletes E1 e E2 que funcionam como fontes de ondas circulares vibrando em oposição sublinha e oposição de fase com frequência de 5 Hz produzem ondas de amplitude de 2 cm na superfície da água que se propagam com velocidade de 10 cm por segundo no ponto P indicado na figura acima uma rolha de cortiça a ser atingida pelas duas ondas poderá ter sua posição vertical Y em função do tempo T descrita pela equação e aí ele dá qual equação que poderia representar então no caso aí na altura dessa rolha bom galera olha só o que acontece então aqui volta pra mim essa questão é ótima não só pela questão em si como pra gente revisar uma coisa muito importante que muita gente dá mole em muitos cursinhos por aí que dão essa matéria de forma estupidamente superficial eu não entendo isso uma matéria tão importante que o pessoal joga tá que é a equação da onda a equação da onda é isso aqui A por seno de KX eu botei no mais ou menos WT embora alguns botem só mais ou menos que depende do sentido pro qual a onda tá se propagando isso também vai depender do referencial então na verdade o sinal na verdade ele tá dentro do W eu que botei do lado de fora na equação mais ou menos WT dependendo do sentido mais um FI aquela letra ali é FI FI 0 que é a fase inicial isso na verdade também faz mais sentido colocar quando você tá trabalhando com duas ou mais ondas pra uma em relação a outra você indicar de uma para a outra o que que é a oposição ou o que que é elas estarem em fase você vai entender já já isso é enunciado tá então isso é mais pra você tipo dado uma onda indicar que ela tá em oposição de fase em relação a outra ok senão não vai ter muita utilidade e você vai acabar botando que isso é igual a zero mesmo se for apenas uma onda sozinha bom aí tem os elementos K e W o que que seriam isso galera o K o W né ele é 2π vezes a frequência a frequência é 5 vai ficar então 10π radionos por segundo enquanto o K ele é dado por 2π dividido por λ tá bom mas a gente sabe que V é igual a λ a F o V é 10cm por segundo o λ é o que a gente quer e a frequência é 5 então com isso eu teria um λ de 2 no caso aqui centímetros beleza é cuidado com a mudança de unidade que não vai interessar que tudo vai estar em centímetros então no final não tem problema mesmo né ele já bota também aqui a altura inicial como sendo 20cm então acaba que isso não vai ter muita importância pra gente beleza então eu vou colocar aqui 2π não vou mudar de unidade mesmo vai ficar 2π sobre 2 né o que acaba dando π no caso centímetros a menos 1 né π né importa que ali dê um π beleza bom o que acontece então munido disso as amplitudes são iguais para as duas ondas são de 2cm tá vendo tudo em centímetros então vai ficar tanto pro y da onda que vem do E1 quanto da que sai do E2 tudo com amplitude 2 cosseno de o k é o mesmo pra ambas π e π aqui agora vem o porém tá é o x que eu vou colocar é o x que me dá a distância de cada um deles até o ponto p que é onde eu quero analisar justamente o efeito resultante qual é o y resultante da onda de interação entre as duas então ele está 70 centímetros de p por um lado e o a 40 pelo outro você não vai colocar com sinal nenhum não vai ficar o 70 e o 40 mesmo tá galera já aqui não aqui o que acontece a onda E1 ela vai sair migrando pra direita ok e a outra vem migrando pra esquerda vamos adotar o sinal positivo como sendo pra direita e o sinal negativo referencial negativo como sendo então pra esquerda então por causa disso a gente vai colocar então aqui que aqui é π vezes 70 como ele vai pra direita né mais W mais 10 π vezes T e o outro a gente vai colocar no caso ali que ele vai dar o que π vezes 40 como ele vem pra esquerda menos W menos 10π vezes T e aí como eles começam em oposição de fase vamos colocar num deles eu vou adotar pro y2 vamos colocar aqui um π beleza não tem problema não tá vamos colocar um π então aqui só que aí o que vai acontecer galera você vai ter que agora pegar e somar esses dois y o y final ele é o y1 mais o y2 e fazer o y1 mais o y2 é fazer o que é você fazer duas vezes em evidência cosseno de 70π mais 10π com cosseno de vou deixar menorzinho com cosseno de 40π menos 10π teoricamente seria isso mais o π só que tem um detalhe tem um detalhe aqui que é o seguinte esse sinal aqui vai mudar por que ele vai mudar? cosseno de π mais alguém fazendo redução primeiro quadrante cosseno de a mais b o que você achar mais necessário é a mesma coisa que menos cosseno de x aí da trigonometria você já tem que saber isso então se eu quiser assumir com π aqui basta eu botar o menos aqui na frente e eu tenho que prestar atenção que agora eu não tenho mais um cosseno mais o outro e sim um cosseno menos o outro e da matemática eu preciso realmente revisar isso o que é fazer um cosseno menos o outro? vem lá naquela matéria que o pessoal chama de prostatferese que é o que? você tem que cosseno de a menos cosseno de b é menos 2 vezes o seno de a mais b sobre 2 vezes o seno de a menos b sobre 2 ok? e aí você vai ter o que aqui? cosseno o a é como se fosse isso daqui e o b da história é como se fosse tudo isso daqui que eu sublinhei o a é como se fosse 70π mais 10πt e o b é como se fosse 40π menos 10πt então quando eu vou fazer a semissoma repara que o 10π com o menos 10π vão se cortar vai sobrar apenas 70 com 40 110 então você vai ter que ali o cosseno de 70π mais 10πt menos cosseno de 40π menos 10πt que isso vai ser igual no caso a menos 2 seno da semissoma né? 50 e 5π pelo caso seno da semidiferença aí vamos lá o que vai acontecer? 70π menos 40π dá 30π 10 menos menos 10 dá 20 e tudo isso sobre 2 só que eu não estou nem preocupado com isso com essa parte da conta porque quanto é que dá um seno de 55π? 55π se você nem pensar direito porque alguma coisa vezes π ou está à esquerda ou está à direita no círculo trigonométrico na minha visão aqui né? então tipo 55π o seno dele é zero qualquer ângulo na horizontal o seno é zero e se for zero a conta inteira é zero então isso indica que o meu y resultante de interação entre as duas ondas vai ser zero porém eu tenho que lembrar não o desenho eu já apaguei mas lembra que o líquido já estava a 20 centímetros de altura cuidado que eu estou ali pegando esse zero é a partir do ponto onde ali aquele ponto P está mas na verdade ele já está a 20 centímetros do solo então se aqui deu zero a altura real dele final é esse y resultante mais 20 como esse y resultante deu zero vai ser de 20 centímetros tá? o que vai dar no caso a letra A teve gente bancando esperto achando que era muito moda foca falando ah não porque eles começam em oposição de fase então no final vai dar zero começa com 20 deu 20 direto não tem que fazer conta nenhuma gente mas tudo bem eles começam em oposição de fase mas tem que ver como terminam aí o cara meio que se equivocou ou ele não sabendo de repente trabalhar com a equação da onda ou não sabendo essas operações matemáticas de Prostafereze meio que chutou isso pro aluno o aluno não sabendo nada disso daqui não sabe nem a equação da onda nem Prostafereze acreditou só que na verdade não é muito bem assim tá? ah gente olha e veja a questão Enem o que é isso? tá bom? aí eles começam a posição de fase e tem que ver no final como vão terminar lembrando que a posição de fase é demarcada por esse mais pi aqui né? que se estão em oposição de fase quando você trabalha principalmente em MHS você associa o movimento da onda da mola a um círculo e está em oposição de fase quer dizer o que? o círculo inteiro uma volta inteira é 2pi então se for meia volta meia onda é pi e oposição de fase é justamente quando eu tenho uma diferença entre eles de pelo menos meia onda tá? então guarda aí que se eles começarem a posição de fase você vai ter um pi aqui pra colocar num deles tá? qual que eu coloco também não tem diferença coloquei no 2 se colocasse no 1 o resultado seria o mesmo tá bom? então você dá a frente aqui pra você tirar um print guarda isso estuda cada elemento da equação da onda estuda o que é o W se bem que o W já é conhecido até de questãozinha meia que é trefe né? de onda normal o K talvez você ainda tivesse alguma dúvida tá? e equação por si por inteiro o que significa amplitude o K o W e a fase se você tiver que colocar alguma fase como inicial diferente de zero no dia da questão tá bom? então ficamos por aqui um beijo valeu me espera aqui já já vamos continuar essa revisão bom galera continuando aqui com a nossa revisão pra AFA 2024 vamos pegar agora uma questão de novo de interferência mas não com aquela visão de equação da onda aquela visão de equação da onda sempre é uma visão um tipo de questão que tende a ser mais algébrico do que as outras aqui vamos pegar a margem da definição mesmo o que mesmo assim já serve pra derrubar muita gente então vamos ler então aí questão da AFA só aqui de 2020 considere duas fontes pontuais F1 e F2 produzindo perturbações no caso aqui de mesma frequência e amplitude na superfície de um líquido homogêneo e ideal a configuração de interferência gerada por essas fontes é apresentada na figura abaixo sabe-se que a linha de interferência C que passa pela metade da distância de dois metros que separa as duas fontes é uma linha nodal o ponto P encontra-se uma distância D1 da fonte F1 e D2 da fonte F2 e localiza-se na primeira linha nodal sublinha isso daí e se primeira linha nodal você vai sublinhar após a linha central considere que a onda estacionária que se forma entre as fontes possua cinco nós sublinha também os cinco nós e que dois destes estejam posicionados sobre as fontes nessas condições o produto D1 vezes D2 entre as distâncias que separam as fontes do ponto P é volta então aqui para mim galera olha só tipo de questão então aqui ele fala o que né que você tem nós nós são pontos de interferência destrutiva são pontos no caso aqui que você tem oposição de fase então a gente pode imaginar como ele fala que eu tenho cinco nós contando o centro contando o início e o fim que são as duas fontes são os dois focos da história você vai ver o que são focos tá e mais no meio tem que ter mais dois aqui então assim o desenho ficaria mais ou menos isso como há duas ondas em oposição de fase onde nessa daqui que é a primeira depois do centro eu teria a linha que passa pelo ponto P nos focos também eu tenho os nós se formando e aqui também ok tudo simétricosinho bonitinho lindão e aí com isso eu já percebo o que que você tem aqui dois comprimentos de onda do F1 ao F2 isso já me ajuda a achar no caso aqui o valor do λ isso quer dizer que dois λ é igual a dois ou seja que o λ vai ser de um metro tá com isso já tem o comprimento de onda aqui ok só que aí o que que acontece cara você tem que lembrar que quando eu tenho interferência destrutiva significa que a diferença de caminho percorrido pelas ondas é no caso o número par ou o número ímpar de comprimento de onda e vai ser o número ímpar justamente quando ela for destrutiva ímpar destrutiva par construtiva tá então você vai ter então o que você vai ter que nesse caso eu tenho que o d1 menos o d2 vai ter que no caso ser aqui né de tal maneira que isso vai dar um n λ onde esse n é ímpar mas como o ponto p está situado no primeiro aqui na primeira frente de onda depois do centro isso já quer dizer o que que o n é igual a 1 tá e o λ também vale 1 então vai ficar 1 vezes 1 eu tenho então que d1 menos d2 é igual a 1 lembrando também galera que diferença das distâncias até o dois pontos fixos constante é o gás geométrico de hipérbole né fica ligado que isso já foi perguntado em questões passadas tá bom além disso qual outra relação posso usar posso fechar um pitágoras aqui também né ele me deu um 90 lá em cima não foi à toa você vai ter um triângulo retângulo aqui ó onde a hipotenusa é 2 e eu tenho como catetos d1 e d2 então porém contudo todavia whatever mas d1 ao quadrado mais d2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado que é 4 juntando as duas informações o objetivo da questão é achar o produto d1 vezes d2 e como que eu vou fazer isso ele leva ao quadrado ele leva ao quadrado os meus lados aqui ó se eu pegar e elevar ao quadrado os dois lados que eu tenho o que que vai acontecer você vai ter que quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo é igual a 1 tá e aí o que é que você vai ter você vai ter que como d1 ao quadrado com d2 ao quadrado é 4 você vai ter que 4 menos 2 vezes d1 d2 é igual a 1 aí acabou né passa 1 pra esquerda fica 4 menos 1 dá 3 isso vai ser igual a 2 d1 d2 e aí como você tem esse 2 aqui na frente ele vem pra cá dividindo e aí você vai ter que o d1 vezes d2 vai ser igual a 3 menos tá pronto tá aqui justamente o que ele pediu se a gente olhar nas opções aí volta pra tela aí meu camarada editor por favor a gente vai ver que isso aí vai dar no caso a letra b de bola tá bom então pessoal vê aí analisa tudo o que eu te falei tá você da frente você tem que saber fazer a questão como se você explicar pra um amigo porque senão você vai fazer mil questões e são questões que não são que nem da EA por exemplo se você fez a prova da EA e você tá agora conhecendo a prova da AFA a vibe é bem diferente porque EAN ESA EA eu não tô te prezando a prova a vibe é mais tipo assim faz a questão faz mil que nem um maluco repetindo que uma hora entra no tranco e dificilmente vai cair alguma coisa muito diferente daquilo a AFFON Escola Naval tem outro patamar de tipo de questão porque eles querem questões que você saiba no caso pegar e ter uma linha de raciocínio sobre isso e não apenas cheguei lá decorei e vou esperar algo quase igual ou um pouquinho diferentezinho só no ano que vem não é assim você tem que estar dominando a matéria claro que vão ter algumas que são batidas mas você tem que no geral ter domínio sobre o conteúdo beleza? e lá no nosso site óbvio você vai ter tudo isso e isso é só a pontinha do iceberg do que você tem disponível lá no Fábrica D tá bom? me aguarda que já já a gente tá voltando valeu pessoal? bom pessoal continuando aqui nossa revisão próxima questão é uma questão da AFA também que ele falou o seguinte que está no caso de 2022 a equação de uma onda periódica harmônica se propagando no meio unidimensional é dada em unidades do SI por Y de XT igual a π ao quadrado cosseno de 80πT menos 2πX nessas condições são feitas as seguintes afirmativas sobre essa onda aí vai começar aquela série de afirmações que a AFA adora de pegar um item e destrinchar em vários itens para julgar com o verdadeiro ou falso perguntando no final quais duas geralmente são duas dessas são verdadeiras ou são incorretas cuidado também com o comando para você não confundir e marcar correto quando ele pega o incorreto e vice-versa cara então novamente a gente está aqui na frente de uma equação de onda e você tem que saber o que? não fica ligado tá? no sinalzinho que eu tenho aqui tá? no T e no X o importante é lembrar que o que está aqui em módulo na frente do T é o W e o que está aqui em módulo na frente do X é o K e lembrar também que no caso o W ele é igual a 2πF e que o K ele é igual a 2π sobre o λ então isso já vai ajudar a gente a matar o primeiro item que ele pediu justamente o comprimento de onda se o K é 2π sobre λ e ele ali em cima está falando que o K é 2π isso já me dá então vamos cortar aqui que na verdade o λ é igual a 1 então a primeira já é incorreta tá? essa primeira aqui já é falsa beleza? vamos seguir depois velocidade igual a 40 m por segundo a gente sabe que V é igual a λF e o F eu não descobri ainda porém o F no caso aqui vem do que? como ali em cima o W é 80π corta aqui você vai ter que o F vai ser então de 40 40 Hz que é a unidade da frequência e aí com isso você vai ter o que? você vai ter que o V é λF o λ no caso aqui é 1 a frequência é 40 então com isso a sua velocidade vai ser de 40 metros por segundo tá? ok? então como ele fala que a velocidade é essa está tudo certo então aqui frequência 50 Hz não a gente teve que achar né? pra julgar o item 2 como correto ou não tchau pra ele falso e frequência é o inverso do período e vice-versa o período é o inverso da frequência tá? então o período aqui seria 1 sobre F isso vai dar então galera 1 sobre 40 1 sobre 40 irmão bom 1 sobre 4 já seria 0,25 1 sobre 40 é 0,025 e pra poder comparar com o que ele me deu né? eu vou andar duas casas realmente vai dar 2,5 por 10 a menos 2 segundos tá? que o Hz são os seus ações por segundo você inverter vai dar apenas em segundos tá correto a unidade tá correto tudo cuidado agora a amplitude na equação da onda é o que vem aqui na frente da equação então na frente da equação isso aqui é amplitude só isso aqui já matou o item né? ele fala que é pi não é pi na verdade amplitude é pi ao quadrado metros tá? então o que ele fala aqui é falso cara e aí tem uma coisa que daí é uma polêmica se dependesse disso pra jogar o item como correto ou não que é falar se a onda tá pra direita tá pra esquerda e por aí vai bom pra falar pra direita e esquerda né? esses sinaizinhos inclusive aqui vem de justamente a orientação de pra onde que ele define como sendo a convenção como sendo referencial de ser um sentido positivo então supondo que supondo tá? já que a gente já matou a questão só com isso supondo que o sentido positivo fosse pra direita se esses dois carinhas aqui tiverem sentido tiverem sentidos olha tiverem sinais contrários realmente a equação na onda tá indo pra direita né? supondo que o referencial pra direita é positivo se esses dois tiverem sinais contrários eu tô indo pra direita se eles dois tiverem o mesmo sinal eu tô indo pra esquerda ok? anotou isso? beleza? tá? mas isso é irrelevante pra fazer a questão aqui daria problema né? pra variar essas provas a gente diminuir que os caras dão uns moles mas não dão mole porque na verdade eu não preciso disso pra fazer então se você ficou parado na época da prova pensando nisso você perdeu tempo à toa ele quer a verdadeira então itens dois e no caso quatro são verdadeiros o que vai dar então a letra D no final do gabarito beleza gente? então mais uma questão envolvendo a equação da onda que você não pode perder vê se tá tudo bem aí e já já tamo de volta com mais revisão pra AFA 2024 não esquece você que não conhece a nossa plataforma ainda vai lá em www.fabricad.online que lá você tem o plano AFA EFON Escola Naval que tem todo o conteúdo inclusive aquelas matériazinhas que eu garanto até que você tá esquecendo que caem por exemplo na Escola Naval EFON como superfícies quadricas como recorrência linear e é claro o padrão que não pergunta cálculo que limite legal derivada e áudio bem como todo o resto do conteúdo probabilidade função tudo isso tá? e isso pra todas as matérias inglês português física redação e por aí vai vai lá o nosso preço é muito acessível muito abaixo dos demais concorrentes e você vai finalmente ter a oportunidade de estudar com preparatório de peso online em casa com tudo que você precisa mas o nosso grupo de telegram pra interação entre a galera o pessoal não se sentir sozinho na sua jornada bom me aguarda que já já eu tô de volta com mais uma questão pessoal bom galera agora vamos pra uma questão aqui também de interferência que o pessoal geralmente essa questão sempre pede no chat na parte de dúvidas então muita atenção a ela que a parte de resolução pra montar as equações de interferência é que vai ser o grande problema mas antes solta aí o enunciado ele fala pra gente que foi uma questão da afa do ano também de no caso 2022 uma questão que foi da afa de 2022 bom vamos lá uma questão da afa de 2022 que ele falava assim considere duas fontes pontuais f1 e f2 coerentes separadas pra uma certa distância que emitem ondas periódicas harmônicas de frequência f igual a 340 hertz em um meio bidimensional homogêneo isotrópico um sensor de interferência colocado em um ponto p que se encontra sob a mesma mediatriz que o ponto o pertencente ao segmento que une as fontes f1 e f2 como representa a figura seguinte no ponto p o sensor registra uma interferência construtiva posteriormente esse sensor é movido para o ponto o ao longo do segmento p e deslocado para o ponto c distante 4 e 25 metros da fonte f1 nesse ponto c o sensor se posiciona na segunda linha nodal sublinha isso galera segunda linha nodal da estrutura de interferência produzida pelas fontes recepcionando o sensor para o ponto q distante a nota meio metro sublinha do ponto c obtém-se a primeira linha nodal sublinha também a primeira linha nodal nessas condições a distância x em metro entre o ponto q e o segundo máximo sublinha também e o segundo máximo secundário localizado no ponto r é igual a quanto volte para mim e vamos lá gente olha só o que vai acontecer aqui você tem que a principal cara eu acho que o principal o pessoal mais confunde em questão de interferência é primeiro cuidado verificar se as coisas começam as fontes começam em fase ou em oposição de fase cara se aqui o ponto p está na mediatriz da ligação do triângulo formado por f1 f2 e p ou seja está na mediatriz do segmento f1 f2 está igual distância do f1 do f2 e ele começa aqui no caso que ele fala que está em fase ele fala o que lá no enunciado ele começa de tal maneira que no ponto p você tem no caso ali que ele se encontra ele fala no caso ali que ele se encontra com interferência construtiva isso quer dizer que as fontes estão em fase agora se ele pega no caso aqui bom galera o principal problema numa questão bom galera o principal problema numa questão como essa é o pessoal confundir justamente o que o fato de você primeiro saber as condições para interferência construtiva e destrutiva e também saber verificar interpretando o problema se as fontes começam em fase ou em oposição de fase porque isso vai fazer com que as condições que o pessoal já se enrola iriam se inverter só que aqui eu sei que eles começam em fase porque o p está na mediatriz da ligação entre f1 e f2 isso quer dizer que ele equidista de f1 e f2 e ele fala que lá em cima é interferência construtiva então isso é garantia de que as fontes estão em fase é garantia de que as condições são as velhas conhecidas da gente mas muitos se enrolam aqui também isso acontece porque assim quando a interferência é destrutiva você tem que ter um certo número de meios comprimentos de onda para que você tenha a interferência como destrutiva isso vai ser a diferença do caminho percorrido por duas frentes de onda e tem que dar um certo número de λ sobre 2 porém nessa fórmula eu tenho que fazer o i sendo um número ímpar para de fato ter um λ sobre 2 ou três metades porque duas metades vão dar um λ inteiro então se dessa fórmula eu faço o i ser par na verdade que eu tenho uma interferência construtiva e aí a confusão é que cada um às vezes escreve isso de uma maneira diferente tem gente que vai botar aqui construtiva é sendo n λ que aí o n é um número inteiro qualquer número inteiro que eu colocar aqui só vai variar o número de λ mas aí é uma interferência sempre construtiva outros generalizam tudo numa fórmula só bota isso daqui e fala galera quando aqui for ímpar é destrutiva quando aqui for par é construtiva e é isso que gera confusão na cabeça das pessoas de repente nunca te foi dito isso e você vê o caso de um jeito o outro de outro jeito e aí você fica caramba qual que está certo não estou entendendo é isso fora o fato de que foi como eu falei se eles começassem a posição de fase a condição para destrutiva e construtiva seriam invertido quem tem que ser par quem tem que ser ímpar em qual que eu tenho que ter o número inteiro de comprimento de onda em qual que eu tenho que ter metade de comprimento de onda bom aqui eu quero o que que nos pontos C e Q como eu tenho linhas lodais linhas lodais são linhas de interferência destrutiva ou seja eu vou trabalhar com isso daqui como eu falo aqui no ponto que primeira linha nodal o I vai ser igual a 1 como eu falo no ponto C em segunda linha nodal o I vai ser igual a 3 cuidado que para avançar de linha nodal e de situação em situação que eu tenho um primeiro momento para um segundo para um terceiro de interferência destrutiva eu tenho que ir passeando aqui sempre usando números ímpares logo o segundo momento em que eu tenho uma linha nodal já é para o I igual a 3 não é para o I igual a 2 que aí seria par seria construtiva não é o que a gente quer tá bom então olha só o que vai acontecer aqui no ponto C então né eu tenho que o delta D tem que ser igual a 3 lambda sobre 2 agora vamos com cuidado eu tenho que ver qual é a distância do ponto C até o F1 4 e 25 e qual é a distância dele até o F2 veja se você não concorda comigo essa distância é fazer tudo que é 2D menos o 4 e 25 do C até o F2 o que eu estou fazendo aqui é pegando e fazendo o que do C até o F2 é 2D menos 4 e 25 menos a distância dele até o F1 que é o próprio 4 e 25 então você vai ter que 3 lambda sobre 2 serão iguais a 2D menos 8 e meio ou ainda jogando 2 para o outro lado que 3 lambda serão iguais a 4D menos no caso ali 17 já no ponto Q onde ocorre a primeira linha onde ocorre a primeira linha nodal aí eu tenho que ter o I igual a 1 então você vai ter que o ΔD aqui ele vai ser igual a 1 lambda sobre 2 e isso vai ser igual a quem? isso vai ser igual a quem? ponto Q dele até a fonte aqui à esquerda é 4 e 75 e dele até a fonte ali à direita é tudo o que é 2D menos o 4 e 75 então você vai ter o 4 e 75 menos outro 4 e 75 tá? isso com isso vai dar no caso 9 e meio se eu jogar o 2 para o outro lado você vai ter que o lambda vai ser igual a 2 com 2D a 4D 9 e meio vezes 2 isso dá 19 isso vai ser uma segunda equação que a gente vai usar para constituir um sistema beleza? então tendo isso daqui eu já tenho duas equações para fazer um sistema para chegar no caso ao valor do lambda e do D também tá? então vou apagar então aqui tranquilo gente? dá o seu print aí e vamos embora aí ó olha só com o que eu tenho bora pegar então aqui né e fazer uma equação menos a outra porque os Ds vão sumir se eu fizer A1 menos A2 4D menos 4D aqui corta 3 lambda menos lambda fica 2 lambda e aqui você vai ter menos 17 menos menos 19 menos 17 mais 19 ou seja tem 2 lambda igual a 2 o que vai me dar o lambda de 1 metro tendo o lambda tranquilo já tem o número do qual eu precisava posso voltar também aqui para achar o valor do D tá? logo você vai ter o que? que 1 é igual a 4D menos 19 vai ficar 20 o D vai ser de 5 metros show tá? agora só falta a parte do R que ele pediu mas aí cuidado galera no ponto R ele fala que a interferência vai ser construtiva e vai ser construtiva para o caso do N ser igual a 2 lembra que eu falei que você para ter interferência construtiva aí era um certo número de comprimento de onda por inteiro e não de meio de comprimento de onda claro poderia fazer lá na fórmula do lambda sobre 2 o N par mas como eu já comecei a escrever algo com N lambda né? vamos seguir assim até o final então no ponto R o que que vai acontecer? você vai ter que nesse ponto R você tem que o delta D é igual a 2 lambda o lambda vale 1 então na verdade ele vai ser de 2 metros agora como chegar ao valor dele? cara do R para o F1 cuidado você tem 4,75 mais o X e do R para o F2 você tem 2D menos tudo isso daqui que é o próprio 4,75 mais X então a diferença de caminhos é daqui para lá 4,75 mais X e daqui para cá tudo que é 2D menos o 4,75 mais X tá? então você não se enrolar na hora com isso é que era o grande problema bom acaba que o X vai cortar né? e aí a gente vai ter então o que? a gente vai ter aqui o seguinte 2D menos não menos né? menos 4,75 senão você não vai descobrir nada menos 4,75 menos X show acaba que o 2D né? vai permanecer também tudo bem vai ficar 4,75 com mais 4,75 isso vai virar isso vai virar 9,5 menos 2D X menos menos X mais 2X igual a 2 agora acabou o 2D o D vale 5 aqui vai ser 10 então teremos aqui 9,5 menos 10 mais 2X igual a 2 e aí passando tudo para o outro lado isolando apenas o 2X a gente vai ter então que 2X vai ser aqui já deu menos 1,5 né? passando para o outro lado vai dar 2 mais 1,5 2,5 dando o X igual a 1,25 então a distância que ele queria ali o X que ele tanto pediu é de 1,25 metros o que vamos olhar as opções aí bota na tela editor por favor isso vai dar então a letra letra no caso a letra B tá bom? então galera tá aí o que a gente queria ok? questão que muitos consideraram bem difícil geralmente o pessoal acha de interferência complicadas e essa da AFA não foi diferente então tem que treinar isso daqui porque geralmente é uma matéria que o pessoal deixa para lá pessoal mas tu balde ah não sei isso mesmo vou estudar isso e vai cair você tá vendo como cai e que cai tá? então não dá esse mole porque você tem uma concorrência muito engajada em passar vamos aqui continuar agora com a nossa revisão mas antes não esquece meu querido você tá aqui vendo apenas o aperitivo do que tem na plataforma Fabrica D então vai lá no Pono AFA e Fomos com a Naval digita aí www.fabricad.online que você vai ter acesso a um Pono com todas as matérias simulado e exercícios melhores professores do Rio a nossa didática é incomparavelmente melhor que as outras concorrentes que vai ficar jogando cuspindo a matéria e você que se vire para entender aquilo que está acostumado a pegar na sua mãozinha tirar lá você do poço da ignorância e te levar até o patamar igual ou acima da prova sempre pensando acima afinal já falei mil vezes que no dia você fica pressionado tensionado estressado e você tem que descer para o nível da prova se você estiver muito bem preparado vai estar tudo certo que você descendo o nível da prova você vai passar você se ali acomodando só com o nível da prova no dia você fica abaixo dela e aí dá tudo errado tá bom então ficamos por aqui não esquece também de passar no nosso instagram que é o arroba plataforma fabrica d lá você tem acesso a todas as nossas aprovações do nosso CEO também que é esse que gostava também o Alexandre underline ponta zv underline fd você tem lá todas as nossas aprovações ao longo desses anos ou pelo menos uma boa gama dessas aprovações você já consegue ter noção do nosso poder de fogo tá bom então ficamos por aqui um beijo valeu galera vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar aqui uma sequência de questões de um assunto que o pessoal sempre tem muita dúvida. Ou seja, a parte de interferência, difração e vários assuntos correlacionados a isso é uma parte que é uma pedra no sapato de muita, muita gente. Muitos alunos de nível excelente mesmo, inclusive, têm problemas com esse assunto. E aí é aquilo. É claro que isso não cai em abundância, em quantidade, em mais do que extrapolando. Extrapolando, no pior caso, duas questões disso numa mesma prova. Diria que uma já está bom. Estou falando do pior caso possível. Mas é uma questão valiosa e é uma questão que muitos alunos já falam. Cara, caiu aquilo na prova, eu abandono. Eu olho para aquilo e não sei por onde começar. Eu não me entendo com as fórmulas. Eu me enrolo, confundo uma com a outra, porque tem algumas que são bem parecidas. Na verdade, algumas são as mesmas, mas aparecem em vários lugares escritos de maneiras, assim, levemente diferentes. E isso acaba aumentando a confusão, o temor e já aquela repulsa que o cara tem por esse assunto, por essa matéria. Então, para evitar esse problema, vamos aqui começar a fazer várias questões. Você já tem a teoria na nossa plataforma. Você que não é nosso alguma winda, vai em fabricad.online e usa um dos vários cupons disponíveis. Provavelmente vai passar um aqui na tela enquanto estiver falando, se for em versão aberta. Para que você tenha, no mínimo, no mínimo, no pior caso, 10% de desconto nos nossos planos, tá? Então, você tem que lembrar que o nosso plano é o mais acessível, é o de melhor custo-benefício, é o que tem uma quantidade cavalar de aulas em vídeo, tem também os exercícios em PDF resolvidos, tem aulas de exercícios também, e, ou seja, tem todo, todo, todo ali um respaldo para que você tenha o melhor desempenho possível. Eu não falo apenas de física, falo de química, falo de matemática, português e inglês, química, óbvio. No curso que você tenha que fazer, que tenha química, seja o SpaceX, o UTI ou o IMI, e física e matemática, por exemplo, nas demais, a AFA, EA, INITA também, e a AFA e FON, ok? E escola naval, óbvio. E aqui a gente sempre procura dosar as coisas pegando questões, ora, mais fáceis, mas que vão servir para resolver, para lapidar alguma parte da teoria, que no nosso julgamento, para você, pela nossa vasta experiência e longa experiência, já seja algo que a gente sabe que você costuma ter dúvida, e se cair uma questão um pouquinho melhor trabalhada daquilo, aquilo que você decorou no desespero de não ter entendido, não vai funcionar, mudou uma vírgula daquilo, você já se ferra, você já se dá muito mal, e também questões, é óbvio, de altíssimo nível. E vamos começar aqui por uma questão do IMI de 2012. Joga na tela, então, aí. Editor, vamos lá. Uma luz com comprimento de onda lâmbida incide obliquamente sobre duas fendas paralelas, separadas pela distância A. Após serem difratados, os feixes de luz que emergem das fendas sofrem interferência, e seus máximos podem ser observados no anteparo, situado a uma distância D, D muito maior do que A. Os valores de θ associados aos máximos de intensidade no anteparo são dados por... Aí, como você olha, tem cosseno, seno, uma hora com N, outra hora com 2N, outra hora com 2N mais 1, e o N é sempre um número inteiro. Isso é um detalhe importante. Esse lance de usar N, 2N, 2N mais 1, e o lance do N aí, nas opções, sempre está descrito como sendo um número inteiro, ele não está restringindo para separar o ímpar, é algo importante, por quê? Volta para cá agora. Quando a gente vai trabalhar com interferência, são vários os casos para a gente aqui curar, né? Porém, um deles é as fórmulas. Notadamente, isso cai também em provas de ensino médio, até no Enem. Sim, no Enem isso cai, só que pelo ATRI sabemos que é uma questão que a maioria vai errar, é uma questão que você vai passar batido sem nem ter consciência de que aqui o U está na prova. Mas cai. Em vestibular isolados também, e o primeiro problema de qualquer aluno, de qualquer nível é você entender que a diferença de distância percorrida pelas ondas, isso é a expressão que a gente viu na aula de teoria, é da fórmula N âmbida sobre 2, e aí o pessoal às vezes irracionalmente decora no desespero que Ah, N âmbida sobre 2 se eu tenho, no caso, par é interferência construtiva e ímpar é interferência destrutiva. Pum, acabou. Tudo bem, vamos anotar isso. Então, olha só, se você tiver que aqui o N é par, você vai ter uma interferência construtiva, e se eu tiver que o N é ímpar, você vai ter uma interferência destrutiva. Tá? Porém, já começam algumas coisas a feder quando ele começa a mexer em alguns detalhes enunciados de questão e fala que as ondas começam em fase. Fora de fase, aí você já não sabe o que é isso. Cara, começarem em fase é a condição aqui que eu tenho que ter para que eu possa usar a fórmula desse jeito, tá? A gente vai, ao longo das questões, relembrar, lembrando que isso aqui é uma aula de exercícios de uma teoria já dada, mas vai lembrar o porquê disso. Porque se elas estiverem já, desde cara, em oposição de fase, essas condições vão se inverter. O N par vai ser para uma interferência destrutiva e o N ímpar vai ser para uma interferência construtiva. É, a vida não é fácil, meus amigos. Pois é, tá? Então você tem que já saber isso daqui. Mas aí, nesse caso aqui, o que acontece? Ele está fazendo de um jeito que acaba que a diferença de comprimento, de deslocamento entre as duas ondas, que vão resultar num dado ponto, num anteparo, sei lá onde, em uma interferência que é cons ou destrutiva, depende de você contar quantos meios comprimento de onda nós temos aqui. Afinal, escrever desse jeito é a mesma coisa que escrever N vezes λ sobre 2, tá? Porém, meus amigos, o que vai acontecer? Você vai perceber, no caso aqui, que se você observar várias provas, várias fórmulas, em algumas eles só botam N e λ, daí o cara fica totalmente perdido. É porque o que acontece é o seguinte, se ele já está falando, no caso aqui, que você vai ter uma interferência, por exemplo, de um jeito ou de outro, ele às vezes prefere apenas botar aqui um N λ e descrever N é par, N é 0, 2, 4, 6, 8, ou N é ímpar, N é 1, ou é 3, ou é 5, por aí vai, tá? Tem esse detalhe também, ok? Então, toma cuidado com isso. Aqui na questão, vamos analisar como que isso vai ficar. Senão, você vai ficar ficando doido, ficando doente, e vai sempre confundir as expressões. Muita gente me fala, Alexandre, eu confundo as fórmulas. Sem tirar também o detalhe de que, às vezes, ele não bota o detalhamento quanto a ser par ou ímpar aqui. Ele bota, quer dizer, na hora de escrever o valor do N, ele bota aqui. Ele bota 1 λ vezes 2m, ou 1 λ vezes 2m mais 1. Por quê, gente? 2m é símbolo de número par. 2m mais 1 é simbologia de número ímpar. Então, para qualquer que seja um M inteiro, se eu boto 2m λ, eu já sei que eu tenho aqui, no caso, um N par na frente. Se eu boto 2m mais 1 λ, sobre 2, eu já sei que eu tenho um número ímpar aqui na frente. E aí, consigo ver se, dentro de ondas em fase, se eu tenho uma interferência construtiva ou destrutiva. São várias as formas de representar, e ele vai se alternando, dependendo da questão com qual delas que ele está trabalhando. então, eu tenho que ficar também atento a quanto a isso, infelizmente. Tá bom? E vamos lá. Aqui, qual é a novidade? Geralmente, o desenho que você conhece numa questão como essa, faz o quê, né? Bom, você tem que as ondas, em vez de chegar assim, no desenho padrãozão, elas chegam desse jeito aqui, né? Tchóin, encontram as tendas, e vão fazer uma interferência uma interferência num dado anteparo, tá? Num dado ponto do anteparo, ou mais de um, que ele representa. A primeira coisa que o pessoal já não entende é o seguinte, normalmente, a gente pega um ponto aqui no meio, e liga o mesmo, até o anteparo, até lá onde as duas estão tocando, e causando uma interferência de algum tipo. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, galera, o que você vai perceber aqui, é que, se eu chamo, no caso, isso aqui, de um teta, o que acontece, é que, essas duas linhasinhas que eu tenho aqui, galera, elas são, de tal maneira, que essas duas linhasinhas que aqui estão, elas são tão pequenininhas, a diferença entre elas, de inclinação, que parece que elas estão em paralelo. E como parece que elas estão paralelas, eu acabo considerando esse ângulo aqui de baixo como sendo teta também. Então aqui, galera, cortei porque os Red Bulls chegaram, porque aqui é uma empresa que não se trabalha sem Red Bull, onde a galera vai injetar no sangue, que realmente é método oriental de fazer as coisas. Quem me conhece sabe que eu sou uma máquina, vamos lá, mas de vez em quando a máquina tem que ter um upgrade. Então, uma Senso Bins, uma Semente dos Deuses. Cara, então o que acontece aqui? Você repara, no caso, que essas linhas, esse lance é a parada mais abstrata que os alunos têm muita dificuldade de entender. Porque você vai nessa parte falar que o ângulo é muito pequeno e que o seno é praticamente a tangente, que é praticamente um ângulo em radianos. Tem parte que se fala isso. E aqui, eu tenho que não tratar o tempo todo as linhas como paralelas, senão elas não queriam convergir para um ponto. Mas eu tenho que, em certos momentos como agora, tratá-las como paralelas. Então, na verdade, eu tenho que estar comigo que a demonstração, eu passo a demonstração da fórmula pronta da minha cabeça, senão, na hora, eu vou me enrolar, querendo adivinhar onde que eu posso abstrair desse ponto e onde que não. Até onde que eu posso fazer, até onde que eu posso ir com isso. Isso como aluno, o que é lá na pré-história, no Jurassic Park 1, que a gente, que eu tinha dificuldade, pessoas da minha turma muito boas também. Então, assim, gente, esses ângulos aqui, a gente vai para todos os efeitos para manipular trigonomimetricamente, algebricamente aqui dentro, mexer com os triângulos da demonstração e tal, considerar que eles são iguais. Ah, essas linhas são paralelas, essa distância aqui é muito pequenininha uma para a outra, então essa linha aqui, essa azul, essa aqui, é tudo paralelo. tu chuta ali o balde mesmo, considerar que é paralelo, por quê? Porque a diferença é ínfima, só que existe uma diferença, mas para termos das contas e das dimensões com as quais você vai trabalhar para fazer o que eu vou te mostrar agora, não tem problema. Então, qual é a ideia aqui? que você está de um lado ou do outro, alguns já decoram, outros não, tem que reparar que se eu ligo daqui perpendicularmente, vou tirar esse teta daqui, nós temos esse D, que é justamente a diferença de caminho entre as duas ondas, porque essa fará isso e essa aqui fará isso, e lembra, admitindo que elas aqui são praticamente paralelas, a diferença é ser esse tequinho aqui no início, que está desigual de uma para a outra, que tem a mais na linha de baixo, e o que eu quero saber, medir com essa forma justamente o quê? A diferença de caminho percorrida pelas ondas. E agora, o que eu faço? Se ali embaixo é teta, a gente consegue demonstrar também pelo quê? Porque se ali é teta, esse teta vem para cá, se aqui é teta, aqui seria, acompanha comigo, 90 menos teta, tá? Aqui seria, no caso, teta, aqui 90 menos teta, e aqui volta a ser teta. Então, bebê, você vai ter que esse A, às vezes ele bota L aqui, D aqui, hoje ele botou D aqui, e A aqui, está do mesmo, por isso que é bom decorar, bom entender, e aí você vai ver que esse xzinho que está aqui, esse D que está aqui, perdão, ele é justamente o cateto oposto ao teta num triângulo de hipotenusa igual a A. Então, o seno de teta, ele é igual a D sobre A, ou melhor, o D é igual a A, vezes seno de teta, beleza? Ok. Só que aí, se você agora entendeu isso, beleza, já temos bom caminho andado. Porque, normalmente, é isso que a gente iria pegar e fazer o quê? Botar esse D, botar esse A seno aqui, falar que isso é igual a N âmbida sobre 2 e trabalhar em cima disso. Só que, nesse caso em particular, não será isso que eu vou fazer. Por quê? Por isso que é bom entender. Porque isso se decora, quem decorou, partindo da premissa de que essas duas linhas de onda chegam paralelas e, consequentemente, sem nenhuma diferença de caminho até então entre si. Essa diferença vai surgir a partir daqui. Mas elas já chegam inclinadas. Então, como elas chegam inclinadas, existe também uma diferença de caminho desse lado aqui. Ah, mas professor Fortão, eu tenho que levar isso em consideração? Claro! Óbvio! O objetivo da questão é fazer isso. Você não está percebendo pelas opções que a gente exibiu na tela que está aí no seu material que é isso que ele quer? Então, isso aqui é alfa que também é alfa pelos mesmos motivos aqui do outro, tá? Existe um D' aqui, né? Que é essa linhazinha. E aí, esse D' pelo mesmo motivo será igual a A seno de alfa. Então, a diferença total de deslocamento entre as duas ondas é isso mais isso, tá? Então, você vai somar as duas para ter o seu delta D. E aí, somando as duas para ter o seu delta D, o que é que vai acontecer, meu irmão? Você vai ter que D mais D' ou seja, A seno teta com A seno de alfa é o que a gente vai usar. E aí, no dele, bom, a forma permite que eu usei em onda sobre dois. Mas, no dele, ele não fez isso. Ele usou o N igual a qualquer número inteiro e ele quer um máximo, galera. Quando ele quer um máximo de interferência, ele quer interferência construtiva, ok? E como ele quer interferência, no caso, construtiva, a gente vai falar o quê? Que isso é igual a M vezes λ, beleza? Como está, no caso, as duas opções. Joga o novo aí na tela para eles, tá? Observa as opções que entre as várias coisas, M, não, N, que o cara usou, que ele está usando aí um N para representar justamente ou dois N mais um e tal. Mas, nesse caso, como ele quer um máximo, se ele quer um máximo, o que vai acabar acontecendo, então, aqui? Você vai ter, no caso, que eu tenho que ter um número inteiro de comprimento de onda para que a interferência seja construtiva. Porque, olha só, quando a gente fala isso daqui, o que acontece é o seguinte, fazer uma explanação muito tosca. Imagina que as ondas comecem em fase. Se as duas estão andando, isso aqui é infinito, né? Se, de repente, uma onda mais do que a outra, mas de apenas meio comprimento de onda, o que acontece é que, enquanto uma está aqui com um ponto mais alto, ao mesmo tempo, a onda de cima vai estar com um ponto mais baixo emparelhado com ela. E os dois efeitos vão se anular. E isso acontece porque uma em relação à outra, não importa quantos ciclos eles tenham feito, mas no final das contas a diferença é de meia onda, de meio comprimento de onda. E aí você está com uma interferência destrutiva. Mas, se, de repente, isso aqui faz três períodos, sobe e desce, sobe e desce, isso aqui, mais dois períodos, se desloca para o lado de dois períodos, se desloca para o lado de três períodos. Mas, como é uma função periódica, como é um desenho periódico, você vai ter que, no final, eles vão continuar, no caso aqui, emparelhados. Continuar emparelhados porque o deslocamento de um por outro foi de exatamente um desenho inteiro. E um desenho inteiro é um lambda inteiro. E um lambda inteiro é um número inteiro de lambdas. Um lambda, dois lambdas, três lambdas, quatro lambdas. Então, quando você vai sintetizar isso nessa fórmula desse jeito, você falava o quê? Quando o n era par, eu tinha construtiva porque quando o n era par, o número de cima cortava com o de baixo e dava justamente um número inteiro vezes lambda. Se o n fosse 2, por 2 dava 1. Se o n fosse 4, por 2 dava 2. Se o n fosse 6, por 2 dava 3. E quando é para ser destrutiva, o n aqui de cima sendo limpa, ele não corta com o de baixo, o que quer dizer que ele parou lá no meio do caminho andando um número igual a meio comprimento de onda, dando uma interferência destrutiva. Ok? Parece complicado, mas você voltando várias vezes nessa aula, você vai realmente se masterizar isso aqui, assim como você se sente à vontade com mecânica e com eletrostática e eletrodinâmica. Eu quero que você saia apenas do núcleo de cinemática, de dinâmica, de força, de eletrostática e saiba também isso daqui. Porque ondas, em geral, e óptica, o cara abandona, ele fica empurrando com a barriga durante o tempo todo e chega lá na hora da prova e toma uma bomba numa questão dessas. O que eu não quero mais que aconteça com você. Beleza? Então aqui eu vou apagar isso daqui, tá, gente? E você entendeu por que eu estou usando o n âmbito aqui? E feito isso, vai dar a seno teta mais a seno alfa o resto de boas. Porque aí é só isolar o teta você tem a seno de teta igual a n âmbida menos a seno de alfa. E aí divide ambos os lados pela letra a. Ok? Então o seno de teta vai ser n âmbida sobre a menos seno de alfa. confiram aí no material de vocês que isso dava era a questão da prova objetiva hein, meus queridos? Não é a da prova discursiva do M não, hein? É a da objetiva, ok? Vai dar então a letra C, tá? Na frente então aí para a voz missinha dar o print e lembrando que o Fabrica D sempre está com promoções dos seus planos e você tem lá vários valores promocionais no nosso site nesse exato momento incluindo para o semi-extensivo Inita e para o semi-extensivo SpaceX você que está começando a sua trilha começando a estudar no final do terceiro ano no final do segundo ano já se preparando para o ano que vem ou você que quer dar o gás final e aproveitar as nossas aulas vídeos e materiais para te ajudar nessa reta final até o final do ano até o dia da prova tamo junto também caso contrário está sempre à venda sempre aberta a venda dele o plano de extensivo de um ano ou de dois anos para você que já está fazendo um planejamento a médio prazo porque sabe que a concorrência é acirrada a prova é muito difícil o ensino médio atual é cada vez mais uma porcaria sabemos disso e não podia falar assim agora falei e a gente sabe que é verdade você tem que ter realmente uma preparação especial um treinamento ninja que vai te levar à vitória tá bom? ficamos por aqui se você está na plataforma me aguarda para a próxima aula que eu estou voltando tchau tchau bom, continuando então aqui questão agora do Ito 2018 joga na tela aí para a gente editor vamos lá vamos ler juntos um feixe de luz é composto de luz de comprimento de onda λ1 e 2 sendo λ1 15% maior que λ2 esse feixe de luz incide perpendicularmente no anteparo com dois pequenos orifícios separados entre si por uma distância d a luz que sai deles dos orifícios é projetada no segundo anteparo onde se observa uma figura de interferência pode-se afirmar então o que? galera observando as opções que eu tenho repara elas são praticamente iguais mudando apenas o fato do que? que você tem aí ângulo de arco cosseno corresponde à posição de somente a luz de comprimento de onda é observada o que está dentro da expressão do arco cosseno e principalmente ao final da frase se é λ1 ou 2 é o que mais importa a ele o que está mudando e a gente também e o que importa no caso aqui para resolver a questão é o que muda de uma opção para a outra vamos lá volte então para mim e olha só situação você tem então aqui novamente já deu uma empiliquetada aqui na figura dada pelo enunciado em que estão chegando as ondas de comprimento de onda λ1 e 2 e que assim esse desenho é um desenho genérico que vai valer para as duas por que? novamente cuidado com aquele detalhe de quando que eu posso acolchambrar falando que as vinhas são paralelas e quando que eu não posso dadas as dimensões que eu tenho aqui que a gente está vendo aqui algo que eu estou jogando uma lupa agora para trabalhar com isso ou seja elas não estão paralelas vão se cruzar em algum momento mas para todos os efeitos essa distância entre elas é tão pequenininha que eu posso considerá-las como paralelas de tal maneira que esse ângulo seja igual a esse seja igual a esse tipo paralelas cortadas por uma transversal ângulos são correspondentes por isso que eles são iguais por isso que todo o trâmite da demonstração da hora de lidar com a diferença de caminho aquele d vezes seno de θ resulta naquela expressão como você já viu antes com a gente e repara que isso não depende do λ então por λ1 e λ2 a expressão vai ser igual o que a gente vai ter aqui? a gente vai ter no caso o seguinte que a diferença de caminho entre elas será igual a de seno θ onde se θ só para diferenciar eu vou chamar de θ1 ou θ2 mas aí o que acontece? a expressão geral a alma da coisa começa daqui e aí o que pode estar acontecendo é que ao interagir essas ondas aqui em cima num dado ponto genérico pode ser que enquanto a λ1 esteja em interferência construtiva a outra esteja em interferência destrutiva ou vice-versa é o que ele quer saber tá? é isso que a questão está querendo saber então como é que eu vou fazer isso? sabemos também aqui o seguinte né que esse ΔD é dado por nλ sobre 2 dessa vez a questão não deu nada específico para eu botar um m e esse m é ímpar né? vai ficar assim e aí o seno de θ ali isolando ele fica então nλ sobre 2d tá? essa é que é a ideia então aqui porém sabemos que o d não vai mudar o que vai mudar no caso é o n que estaremos em cada onda se vai ser construtivo destrutivo para qual n? o λ e só mas no final o seno do θ tem que dar igual então diria que o seno do θ2 de uma onda tem que ser igual ao seno do θ1 da outra só para diferenciar que eu botei θ2 e θ1 e aí a gente vai ter que n2 λ2 sobre 2d tem que ser igual a n1 λ1 sobre 2d só que 2d vai cortar para as duas e aí o que nós teremos agora que o n2 λ2 será igual ao n1 λ1 tá? e com isso o que é que você vai ter? vamos isolar agora aqui os n's jogo o n1 para o outro lado jogo o λ2 para o outro que aí beleza o que vai acontecer? o λ1 é 15% maior do que o 2 ou seja ser 15% maior é por fator multiplicativo ser 1 mas a porcentagem dele é ser 1,15 dele então teremos que isso vai dar 1,15 λ2 pelo próprio λ2 ou cortando ele 115 sobre 100 só que 115 sobre 100 meus amigos isso vai dar simplificando por 5 23 sobre 20 e se a gente está encontrando 23 sobre 20 que eu encontrei até agora que a razão entre os n's ali na forma do n λ sobre 2 está dando 23 sobre 20 isso está me indicando que para o n2 eu estou associando um número ímpar e para o n1 eu estou associando um número par então o n2 está em interferência destrutiva ímpar destrutiva e o outro está em interferência construtiva então aquele que vai estar se manifestando com brilho intenso qualquer outra coisa que ele diga que significa interferência construtiva lá naquele ponto do anteparo vai ser no caso o de comprimento λ1 vai ser essa onda daí então aqui significa que esse tem interferência destrutiva e esse construtivo isso era uma das partes da pergunta da questão a outra qual era? o arco seno ou seja o seno no caso do θ de número 1 então vou apagar aqui que você vai ter o que? o seno de θ1 voltando com esse n igual a 20 ali na história vai ser de tal maneira que o seno de θ1 será será n que é 20 λ1 sobre 2d ou melhor 10 λ1 sobre d e aí beleza se eu tenho isso eu posso falar então que o θ1 será igual a arco seno de 10 λ1 sobre d ou seja a gente vai ter então aqui que o θ1 é com essa expressão é isso que a gente queria e vamos conferir as opções jogando na tela aí de novo você vai ver que isso corresponde ao item de letra b o ângulo de arco seno corresponde à posição somente a luz de comprimento onda λ1 observada sim porque a de λ1 é justamente a que tem interferência como falei construtiva tá bom então marca aí pessoal letra b tá fechamos mais uma questão você da frente aí pra você tirar o print e lembre-se meus amigos é no fábrica d que você tem acesso a essa didática maravilhosa tem acesso a materiais grupo de telegram tira dúvidas na área do aluno relação português química física tudo que você precisa para a sua prova desde planos voltados a EA até a UIMI e a UITA nosso carro-chefe juntamente com a medicina tá bom um beijo valeu tchau tchau bom galera agora uma questão que o pessoal do militar já sei que vai reclamar ai questão do ENEM ai como assim pessoal cuidado tem questão às vezes no ENEM que cai que acaba aqui pra eles você vem realmente um ponto fora da curva e pela TR acaba que o cara não faz ninguém faz ninguém percebe que tá lá e não faz diferença pra ninguém tá a menos o cara que quer aparecer em algum programa de TV como sendo o cara que acertou todas mas pra efeito de passar pra eles muitas das vezes não serve pra nada porém pra você sagaz cuidado que tem questão às vezes aqui que já andou pegando por exemplo já vi uma questão do ENEM pegar uma questão antiga do ITA 90 por exemplo uma de magnetismo então cuidado com esses preconceitos em os bobos que você só pode falar da questão depois que você olhar pra cara dela e falar eu sei fazer e realmente só vai fazer é claro vamos ver então no enunciado aqui joga na tela editor ele fala assim questãozinha então de interferência que é um ITA até raro de cair pro ENEM mas pra gente é útil certos tipos de superfície na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina a figura mostra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água parte do fecho de luz branca incidente reflete na interface a óleo e sofre inversão de fase muita atenção nessa inversão de fase quem tiver com o nosso material na plataforma sublinha o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda a parte refratada do fecho incide na interface de óleo ou água e sofre no caso reflexão sem inversão de fase então sublinha que dessa vez foi sem inversão o observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente a do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva sublinho completamente construtivo entre os raios 2 e 5 mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura E da película de óleo expresso em termos de comprimento de onda a espessura mínima é igual a quanto então vamos lá pessoal galera da FUVEST que nos assiste essa questão é importante galera do ENEM que nos assiste é bom por precaução mas já é um aprofundamento e galera do militar pode cair para vocês porque é maneiro então qual a ideia aqui? eu já destaquei para vocês no desenho quais são os pontos principais aqui que no texto eu pedi para você sublinhar que gera um alerta que é o seguinte você como tem a parte da onda que toda onda ela vai ter uma parte refletida uma parte refletada e uma parte talvez absorvida então a parte refletida ele já afirmou que ele vai bater e voltar com inversão de fase e guarda isso que isso é importante por quê? porque se eu tiver uma inversão de fase aqui e no próximo eu também tiver uma inversão de fase na verdade é como se eles não tivessem falado nada porque inversão por inversão é como fazer sei lá na multiplicação menos vezes menos que dá mais uma coisa no a outra eles estavam em inversão de fase depois passaram a voltar a estar em fase de novo que é inversão da inversão então você desfez o efeito agora na verdade ele não fala isso você tem inversão aqui mas a parte refratada que vai lá embaixo bater e voltar e refratar de volta para sair um raiozinho paralelo número 5 que é paralelo número 3 ele lá embaixo quando deu essa batidinha e voltou não teve inversão de fase foi sem inversão de fase isso quer dizer que eu tive uma inversão de fase não teve mais nenhuma então no final eu ainda me encontro nesse estado em que eu tenho uma inversão ok? então o número ímpar de inversão de fase vamos assim dizer dá uma inversão no final e o número par de inversão de fase não dá droga nenhuma ou seja a condição natural de sempre e por que isso é importante? lembra? porque lá na fórmula em que eu tenho que a diferença de caminhos entre essas duas ondas para estudar qual é o modus operandi de que forma vai se dar a interferência entre elas depende delas estarem em fase ou não para eu falar isso daqui para elas estarem em fase se elas estiverem em fase ele para é construtiva e ímpar é destrutiva porém com inversão de fase eu terei que para é destrutiva e ímpar é construtiva então você vai ter inversão de uma coisa pela outra tá? essa que é a ideia então aqui e aí nesse caso é isso que vai acontecer então esquece isso daqui nesse caso como eu tenho inversão de fase a gente vai ter que dessa vez essa expressão aqui é a mesma ou seja diferença de caminho delta d como você preferir chamar é igual a n lambda sobre 2 porém para n par eu terei interferência destrutiva e para n ímpar eu terei interferência construtiva tá? ok bom galera show de bola e agora? agora é aplicar o que ele falou qual é a diferença de caminho entre as duas ondas? é a parte de dentro quando ele adentra aqui essa região de espessura essa vai ser a diferença aí também cuidado para o pessoal do INIATA da ESPCEX de outras provas militares não ficar vendo chifre em cabeça de cavalo ou seja ficar inventando detalhezinhos que não existe ah mas eu vou projetar aqui inventar um ângulo e depois vou ter que fazer esse ângulo mas agora como que eu faço deve ter um erro na questão né o cara começa a viajar meu irmão essas dimensões são pequenas essas dimensões são pequenas o pessoal do ENEM também preste atenção porque você não está acostumado a raciocinar assim o que vai acontecer aqui? é claro que você botar uma lupa nesse treco existe claro sim uma certa inclinação aqui que eu exagerei e a espessura ela está aqui dentro tá? só que minha gente isso na verdade eu dei uma bela acentuada isso aqui é muito 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 pequenininho essas linhas estão muito próximas uma à outra muito próximas de tal maneira que que pareça que essa linha azul é na verdade uma linha vertical e se ela parece uma linha vertical o que vai acontecer? eu vou considerar que isso é igual a E e se igual a E também então no final a diferença de caminhos que eu tenho vai ser E para baixo mais E para cima 2E tá? e tem que tomar cuidado sempre lembrar que estamos lidando com coisas que são muito pequenininhas e de inclinação muitas vezes sensivamente pequena a ponto de eu poder fazer essas afirmações também meu amigo se eu não fizer assim eu vou fazer de que jeito? você vai ao pé da letra pegar o ângulo aqui projetar com seno e com seno com com seno no caso que aqui é o cateto adjacente a essa hipotenusa e depois vai fazer o que com esse ângulo? você iria ser forçado a concluir isso que eu estou te falando? tá? então aqui como isso é muito pequenininho essa hipotenusa está quase em cima do cateto ela é praticamente o cateto tá? então essas duas linhas e azul eu vou considerar como seno E ele desce E sobe E a diferença de caminho então será para a gente aqui 2E tá? e aí ele fala que ele quer o que? que ele quer no caso aqui o mínimo valor do E para que eu tenha interferência completamente construtiva construtiva no caso aqui da questão é quando eu tenho o N ímpar N ímpar bom quanto menor o N menor o E eles são diretamente proporcionais e o menor N ímpar que eu posso botar aí é o N igual a 1 tá bom? então você vai ter que ir para o E mínimo o N ali para ser construtiva tem que ser igual a 1 e aí beleza fica 2E igual a λ sobre 2 ou ainda que o E será igual a λ sobre 4 tá bom? tá aí vou ser da frente para você aí tirar o seu print vê se tudo bem então não é uma questão bobinha é uma questão claro para o pessoal do militar tá mais fácil para o pessoal do vestibular tradicional não é nada fácil se você tá assistindo a gente em área aberta vá lá no fabricade.online onde você será muito bem embasado aprofundado em relação a tudo isso como você tá vendo aqui e usa sempre os cupons que vão aparecendo nas nossas redes sociais aqui ao longo dos vídeos para você ter um descontinho em algo que já é super acessível a você no nosso plano completo ou até nos nossos planos isolados de matemática ou física voltados a cada uma das carreiras militares ou carreiras civis tá bom pessoal ficamos por aqui não esquece também de sempre é claro né curtir nosso canal ativar o sininho das notificações compartilhar comentar caso você estrear na área aberta se você estiver já na plataforma mande sua dúvida mande seus questionamentos que sempre a nossa equipe vai estar pronta para te atender tá bom um beijo valeu e tchau tchau